Fala galera, aqui é o Balta e estamos aqui com um vídeo super rápido aqui para noticiar, é ótimo né? Hoje é quinta-feira, o dia que é esse posto que está em desenvolvimento em Last Day e galera, meu Deus do céu, até que enfim a espera vai acabar, o ATV vai chegar na terceira temporada né? Eles passaram um pequeno vídeo aqui ó, vamos ver esse pequeno vídeo aqui ó, olha aqui ó, tem o ATV e ele já acende a luz e está aí ó, terceira temporada Season 3, que sensacional até que fim! Cara, não estou nem acreditando, estou nem acreditando, então ele aí ó, só que ele está de frente né, a gente não vê ele direito, ele está de frente ali, mas ele tem farol, olha que da hora ele tem um farol né? Ele está aqui, praticamente pode ser uma base né, que eles disseram que seja uma base né, a gente já imaginava que ele ia vir na terceira temporada, porque eles falaram, até fiz vídeo mostrando né, que a segunda temporada ia vir uns negócinhos bacanas, mas a terceira temporada ia vir o que todo mundo queria E a gente falou aí que seria o ATV né, a gente está em outubro, deve ser lá para novembro tá? Acredito vai ser lá para o começo de novembro ou final de outubro ou meado de novembro aí, não tem data, não sei né, mas que espero que seja aí no final de novembro, no final de outubro né? Ou então no comecinho de novembro aí, vamos esperar o tanque ATV, que sensacional né? Isso daí vai trazer novas possibilidades para nós tá? Que é aí, que a gente acredita que é ir para o pântano tá? Eu acredito, eu, Balto, acredito que a gente não vai poder andar no mapa com a ATV igual a gente faz com a moto, eu acredito que a ATV vai ser igual a moto antiga, vai ser usado somente para a gente ir de um local para o outro né? Então a gente vai ali, não sei se vai estar na nossa base, a gente vai pegar na nossa base e ir para o pântano e farmar a nova madeira, e vamos ver o que vai vir com essa nova madeira, espero que isso aí também venha na terceira temporada, eles aqui não confirmou o pântano, mas confirmou o ATV né? O ATV tá lá no posto de gasolina, então a gente vai ter alguma interação com o posto de gasolina, tem que ter uma plaquinha lá falando em breve, então a gente vai ter alguma interação lá com o posto de gasolina, ou sei lá como que vai ser, se a gente vai montar aí na nossa base ou não, só sei que eu já tô com todas as peças lá, Provavelmente eles devem mudar aquele craft ali, também não sei, né? Vamos ver né? Mas qualquer outra novidade eu vou trazer o mais rápido que eu puder, então se inscreva, deixe seu like E galera, agora acabou o vídeo, link na adição do meu novo canal, postei lá galera como jogar Call of Duty em emulador, e tô postando vídeo todos os dias lá, então confere aí que meu link na adição e se inscreve lá, tá? Muito obrigado, eu sou o Balter e te vejo no próximo vídeo!